Bem, padre, é com o senhor agora. Muito bem, quero mais uma vez agradecer essa visita, é sempre muito importante para a nossa missão. Muito obrigado mesmo por toda a equipe da TVCI que sempre acolhe a gente com muito carinho. Lá fora, tudo decorado para a gente chegar aqui, enfim, todo esse zelo com a nossa senhora. Para nós é uma honra, padre. Esse zelo é muito importante, a gente se sente muito bem acolhido. E assim, esses 300 e poucos lugares que a gente vai, a gente vai naquele lugar e ponto. Quando a gente vem na TVCI, a gente abençoa a cidade inteira. É impressionante isso, porque todas as casas que estão ligadas agora, não só em Paranaguá, mas em todo o litoral, onde chegam essas imagens, estão sendo abençoadas. Então eu queria pedir para você que está em casa, que já colocou como o Tony pediu, a sua imagenzinha aí na frente. Se você tiver também água, já pegou também a sua água para ser água benta. Suas imagens, enfim. Se você não tem nada, coloque a chave da casa, do carro. Se você nem isso gostaria de colocar, estenda a sua mão para você receber essa bênção de Deus. A gente sempre sabe que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha, Mãe e Padroeira do Estado do Paraná, Nossa Senhora do Rocio. Então desça sobre todos a bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Fique o convite para todos participarem dos últimos dias da festa. Já estamos no quinto dia da novena. E que seja uma festa linda. Não só linda, mas também uma fonte de bênçãos para todos. Amém. Pierre, suas últimas palavras. Dona Odete deve estar acompanhando lá. Dona Odete está acompanhando. Dona Giovanna Andrioli está acompanhando. Já mandou uma mensagem aqui. Agradecer, é claro, Tony, mais uma vez, todo o carinho do pessoal do Santuário. Agradecer o carinho do Padre Disson, que sempre tem essa preocupação em levar a imagem da Santa em todos os locais possíveis e todos os anos atende ao nosso convite de vir até a TVCI e abençoar esse espaço, abençoar os lares do pessoal de casa, que é o mais importante nesse momento. Agradecer também ao público que sempre comparece ou buzinando, ou passando ali na calçada, ou ficando na janela vendo, porque é um momento especial não só para nós da TVCI, mas para toda a população. A gente está vendo que inclusive funcionários aqui da emissora estão bem emocionados, né? A Mirella não conter as lágrimas. Para você ver, mais uma do nosso time, Vitória, mais uma que não conter as lágrimas quando a gente recebe essa visita da Santa. E convidar mesmo, assim, como o Padre acabou de falar, né? Convidar o público para participar. É um momento muito especial, um momento de muita devoção, um momento histórico aqui na cidade de Paranaguá todos os anos e em 2023 não tem sido diferente. Padre, muitíssimo obrigado. Deus abençoe e muito obrigado mesmo de coração por essa visita. Amém. Muito obrigado, Padre, em nome da nossa diretoria, de toda a nossa equipe e da cidade de Paranaguá, em todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que estão nos acompanhando, até o travo aqui, que estão nos acompanhando, tá bom, Padre? Obrigado. Até o ano que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá bom? Vamos tocar um pouquinho para encerrar, para as pessoas não tinhas saírem. É. Nossa Senhora do Céu, Nossa Rainha Irmã da Fé Nossa Senhora do Céu Ensina-nos a estar de pé Nossa Senhora do Céu Nossa Rainha Irmã da Fé Nossa Senhora do Céu Ensina-nos a estar de pé Nossa Senhora do Céu